Música Noipitana Rafaela, não sou eu de 17 anos, Adama Rua São Gabriel, mudei em judô há 3 anos. Bom, meu nome é Gabriel Victor Prisbeira, sou do interior de Manaus, faço parte da tribo tucano. A minha etnia é Baniwa, ela é igual o Curipaco, é um pouco do Curipaco, só que o Curipaco muda. São Gabriel da Cachoeira tem 23 etnias e a cidade, todo o município tem 55 mil habitantes. Então, como dizem, ela fica ali na boca do cachorro, bem no final mesmo, o último município do Amazonas. A distância de São Gabriel para Manaus é muito grande. Para chegar em Manaus, a gente pega um barco, se não tiver o barco, tem um expresso. O barco é de 4 dias a 5 dias e o expresso é de 1 dia e no outro dia seguinte a gente chega. O barco é bem melhor, já o expresso dura 1 dia, só que é desconfortável, não é muito confortável assim, mas é 1 dia. Tu imagina sentado, batendo ali, então a gente vai num certo sofrimento para chegar até a capital. Eu e o Rafael somos no projeto Judô para Todos, da Sensei Jéssica, que é afiliado da Copa Jean e Sensei Gaussi. É um projeto que tem a ajuda do governo do estado, onde esse projeto tem o objetivo maior, é combater os riscos sociais, que o São Gabriel, queira ou não queira, é corredor de tráfico, tem muitos problemas sociais que eles combatem. Quando eu comecei a fazer Judô foi quando a minha prima me chamou. No primeiro dia eu só fui ver, aí no segundo eu fui tentar. Antes eu tinha medo, porque só de ver as pessoas caindo já davam medo. Aí depois que eu comecei a fazer, aí veio que não era tudo isso, aí eu comecei a fazer mais e mais, aí eu comecei a competir. Eu entrei no Judô, foi por causa dos meus primos. Eu estava em casa, eles saíram tudo arrumados assim, de kimono, faixa branca, né. Aí eu perguntei onde eles iam, falou que eles estavam participando do projeto da Sensei Jéssica. Eram os três, né, eu não queria ficar de fora. Aí eu conheci o Judô, eu gostei muito, por causa que era de lutar, né, eu gostei muito. O treinamento deles é um treinamento duro, que as professoras lá são indígenas também e são bravas as duas. As duas gostam mesmo de treinamento, elas se dedicam, se dedicam para eles. Elas praticamente, elas adotam os meninos, né, desse projeto que existe lá, né. Minha primeira vez vendo os Jogos da Universidade, eu estou muito feliz de chegar aqui, pois eu não tinha essa oportunidade, né. Eu não esperava que eu cheguei aqui em São Paulo para competir. Eles chegaram aqui, assim, com muita vontade, eles têm muita garra, não sei nem te dizer assim, às vezes eu tentei, merece um estudo fisiológico nesses meninos. Porque eles chegam com muita força, a Rafaela, ela tem uma força muito grande, ela é pequenininha com muita força. O Gabriel também. E ele foi chegando e conseguiu ainda, bateu na trave, né, para disputar pelo menos a medalha de terceiro. Não foi fácil, teve várias competições para poder chegar até aqui e nada muda se você não treinar. Tem que treinar bastante, aí dá o teu melhor aqui. Eu levo os Jogos da Universidade com muita experiência, porque eu não pensava em chegar aqui hoje, eu estou muito feliz. E mesmo trazendo resultado, eu estou aqui. E para conseguir o resultado que eles conseguiram, até em relação ao Brasil, né, chegaram muito longe, muito longe mesmo. O meu grande sonho é ser veterinária e como eu faço mais Judo, eu acho que eu vou focar mais no Judo e tentar ser uma grande competidora, uma grande profissional. E é isso.